Tchu-tchu, qual será a surpresa? Tchu-tchu, são formas de beleza Tchu-tchu, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchu-tchu-tchu-tchu, é um avião Tchu-tchu-tchu-tchu, um trem grandão Tchu-tchu-tchu-tchu, de toda flor Tchu-tchu-tchu-tchu, conta em favor Tchu-tchu-tchu, dota planta Tchu-tchu, pode podem colocar Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu, então Tchu-tchu, tchu, dota plé K dealt a sal Themen O que é isso? Vamos lá. Pista de balas de glúteos! Pista de balas de glúteos! Pista de balas de glúteos! Vamos jogar de novo! Minucadas de glúteos!! Minucadas de glúteos porренains! Elaしました unha não rotate melhor! O tipo do doméstico! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?